E uma grande quantidade de drogas foi apreendida hoje no bairro das indústrias. Foram 70 quilos de maconha, além de crack e cocaína, que foram apreendidos nesse local. Recebemos as informações de que essa droga está sendo armazenada num apartamento, ali no condomínio próximo ao de mão. A gente foi averiguar e constatou-se a velocidade dos fatos. Foi encontrar todo esse material dentro de uma residência. Isso foi Jardim Veneza? Isso, Jardim Veneza. Não, é o condomínio que é Vieira Diniz 3. Aí a polícia chegou lá, vocês chegaram lá com essas informações, mas ninguém preso, comandante? Ninguém na residência. A residência é meio que abandonada. Eles expulsam os moradores e colocam essa residência só para guardar o material e alguém ficar olhando. No momento não foi encontrado ninguém, mas os procedimentos ainda, as diligências, na verdade, ainda estão em andamento. E um homem foi preso, suspeito de receptação de celulares roubados. Ele revendia os aparelhos numa plataforma de vendas pela internet. E a polícia chegou até ele depois que uma das vítimas reconheceu o celular que foi tomado por assalto em Bahia e que estava sendo anunciado lá na internet. Os dois então marcaram o encontro e a polícia fez a prisão em flagrante. Com o suspeito, a polícia conseguiu recuperar outros vários aparelhos, possivelmente também roubados.